Olha, eu acho que a internet é um campo sensacional para a pessoa que é mais introvertida se expressar. Tanto é que quando você olha lá atrás o desenvolvimento de sistemas operacionais baseado em Unix, Linux, esse tipo de sistemas, Wikipedia, são sistemas que foram desenvolvidos, na verdade, por pessoas isoladas, cada uma trabalhando no seu local. E existe uma localidade de integração disso. Ou seja, a internet permitiu não apenas os introvertidos se expressarem, mas permitiu que eles pudessem trabalhar em conjunto dentro da sua natureza. Porque, sem dúvida, esses programas, eles são feitos em uma equipe, mas respeitando a característica do introvertido. Quer dizer, cada um na sua sala, no seu escritório, fazendo um pedacinho do programa e alguém integrando isso lá na ponta. Então, eu penso que a internet, as redes sociais, abriram um espaço fantástico para as pessoas que são introvertidas se expressarem de uma forma apropriada e mostrarem que eles não apenas têm ideias, mas têm ideias muito profundas a respeito dos temas que são discutidos em outros fóruns e nos quais eles não se sentem tão favorecidos ou à vontade para se expressarem. Então, eu acredito que é um grande, mais do que um avanço, é uma grande oportunidade para que, de fato, todos possam se expressar sem ter que se preocupar tanto com a sua natureza. Música 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 Música